Olá Paulo André, muito boa tarde pra você, pra todos que acompanham a programação da TV Cidade, manhã de sexta-feira, Centro de Presidente Dutra. A gente veio aqui a tradicional Rua da Caixa Econômica, que vocês podem observar, hoje tá mais ou menos tranquilo, né? Porque se a gente fizer uma comparação em relação aos outros dias, podemos dizer que hoje tá tranquilo, que o pessoal tá na sombra, que o pessoal tá bem acomodado, porque no outro dia, praticamente, essa rua aqui ficava lotada de pessoas. Sexta-feira está tranquila nessa visão. Vou pedir pro Israel virar no sentido Banco do Brasil, pra dar uma olhada na extensão da fila que tem em relação ao Banco do Brasil. A maioria desse pessoal são de outras cidades, que vêm até Presidente Dutra pra prestar serviço aqui, ou melhor, pra receber serviço na Caixa Econômica. E a maioria fica esperando até o momento de ser atendido, viu, Paulo? É muita gente, como todos os dias vem acontecendo. A gente sabe que tá sendo liberado parcialmente o auxílio emergencial. E mesmo aí, tem essa lotação aqui no centro. Chama atenção também pra movimentação no trânsito e também as novas faixas, que foram inseridas aqui no centro da cidade, né? Como você pode observar, já tem novas faixas, novo asfalto tá aí. A marcação também. E tem algo bem interessante aqui, faz hora que a gente dá uma observada, Paulo, porque hoje é sexta-feira, um dia bem inusitado. Rapaz, o cara até parou, eu ia até mostrar ele, rapaz. Mas o cara deu uma parada aí. Pronto, voltou. Esse rapaz aí que tá aqui no centro de Presidente Dutra, tá com mais ou menos meia hora fazendo esses movimentos aí. A gente não entendeu muito também, não quer chegar perto dele também, não. Mas sexta-feira é isso, né, Paulo? Muito movimento na rua da Caixa Econômica, muito movimento nas filas, muito movimento no trânsito. E a gente segue com você direto nos estúdios. Daqui a pouco a gente volta de outro ponto da cidade pra levar mais informações pra você. Com você!